Oi meus amores, tô aqui esperando na fabricazinha de adubo pra carregar um adubo pra subir pra sinopse, sorriso. Gente, depois que veio essa tabela, vocês não acharam que ficou mais ruim os fretes, as coisas? Porque tá dando uma briga, né? As empresas não querem pagar, um pouco quer dar um migué por fora e quer manifestar como tivesse pago e não paga. Aí tá uma briga e a gente que é mais fraco sempre que sofre, né? Que seriam os autônomos. Então, eu só espero que venha essa safra logo, essas empresas parem de fazer pirraça, porque daí fica ruim pra todo mundo, o governo sobe esse óleo, não abaixa, daí sempre fica botando pra nós as contas. Eu sei que a inflação vai subir, se fretes subir e tudo, mas a gente também não é a gente que vai pegar essa conta e abraçar, né? Então, eu queria, eu não queria que o óleo abaixasse, continuasse como tava o óleo baixo, mas é, infelizmente a gente não tem um governo que preste. Então, eu fico muito triste com isso, porque tô vendendo óleo barato lá pra Argentina, pros outros países e a gente tem que pagar tudo caro, gasolina caro. Aí, no fim, fico botando que a culpa que subiu gasolina é da gente e que tudo, tá subindo a culpa, é tudo do caminhoneiro agora. Ai, meu Deus, não, mas não é fácil, né? Mas é, eu só quero que essa safra de milho agora saia bem rapidinho pra ver se esses agricultores param de fazer pirraça pra liberar a gente e ter bastante frete, porque por enquanto tá ruim, hein? O negócio tá ruim, não tá bom, não. Tem muito pouco oferta, muita demanda. Então tá, gente, beijos. Vamos rezar pra tudo dar certo, pra todos. Porque se a gente ganha bem, todo mundo ganha bem, a bola da economia vai girar, então vai ter muito dinheiro na mão do povo e nós vamos fazer a festa. Então tá, beijos. Mua. Mua.